Fala meu caro amigo, tudo bem com você? Eu sou o Felipe Carvalho, o caçador de carros E no vídeo de hoje eu vou apresentar este Ford Focus Sedan Modelo 2012, motor 2.0 com transmissão automática Um carro que me dá muito prazer anunciar aqui no canal Porque é um carro com muita qualidade Então 2012 é um carro com 10 anos de uso Já tem pouco mais de 100 mil quilômetros Para ser mais exato, 111 mil quilômetros Ou seja, é carro usado E carro usado a gente sabe, né? Tem aos montos aí no mercado E a grande maioria em mau estado, né? Em péssimo estado de conservação Este aqui é de um dono muito criterioso Uma pessoa muito chata Chata no bom sentido, claro, né? Aquela pessoa que não gosta que cheguem perto do carro Não pode bater a porta do carro um pouquinho mais forte Não pode entrar com o pé sujo no carro O carro tá sempre limpinho Sempre com a mecânica em dia Esse é o dono desse Ford Focus E por isso que dá muita satisfação Anunciar um carro como esse Então, ó, carro disponível para venda Dá uma olhada na descrição do vídeo Para você ver o contato e o preço deste carro E se você não quer perder boas oportunidades como essa, né? Você pode se tornar um membro do clube de canal Do clube do canal aqui do Caçador de Carros A partir de R$ 4,99 você passa a ser membro do canal E recebe vídeos como esse Com pelo menos um dia de antecedência E aí não perde, né? Não corre o risco de perder boas oportunidades como essa Bom, meu caro amigo, vamos lá conhecer este belíssimo Ford Focus Olha só, meu caro amigo Esse ano eu completo 10 anos com o meu canal aqui do YouTube Eu conheço muito bem vocês, meus caros seguidores Eu conheço muito bem Eu sei como serão os comentários neste vídeo Galera que vai falar aqui Ah, Civic é muito melhor, Corolla é muito melhor Bom, faça um comparativo de preço Desse Ford Focus com um Civic ou um Corolla Do mesmo ano, claro Então aqui nós estamos falando de um carro Na faixa dos seus R$ 40 mil E se você for pegar Civic Corolla 2012 Você vai se deparar com carros na faixa dos R$ 60 mil Eu estou arredondando aí Considerando versões de entrada de Civic Versões de entrada de Corolla Porque se você for para as versões mais completas Vai passar dos seus R$ 60 mil Galera, estamos falando aí de uma diferença de 50% Tá bom? Então, antes de você sair comentando aí Que Honda é melhor, Toyota é melhor Será que é mesmo? Por essa diferença de preço E aí, não vale a pena Na faixa dos seus R$ 40 mil Levar esse belíssimo carro? Acho que dá para considerar, né Meus caros amigos E o carro é bonito Na minha opinião Esse Focus Sedan é muito bonito E é um carro extremamente completo Vocês viram aqui que tem faróis de neblina Freios a disco nas quatro rodas Os pneus estão em ótimo estado Todos da Goodyear Medidas originais 205, 55, 16 Um baita diferencial desse carro É a suspensão traseira Que é do tipo Multilink Isso aqui é É a cereja do bolo desse carro Porque ele tem Em termos dinâmicos Ele é dos melhores Então esse carro Na época Se ele era zero Você pega os testes Comparativos Ele sempre ganhava De Civic, de Corolla Sempre ganhava Ou pelo menos ficava Entre os primeiros Era um carro Com uma dinâmica muito boa Referência aí do mercado Porta-malas Ele tem dobradiças Pantográficas Que não invadem As bagagens, né Tá com essa bandejinha aqui Que protege um pouco de sujeira E aqui na parte de baixo Tem o estepe original Olha lá Medidas provisórias Esse carro nunca foi batido A estrutura dele está Perfeita Lá o do cautelar foi feito Está aprovado Ele tem retoque de pintura Apenas nessa peça aqui Esse paralama traseiro esquerdo E no capô As únicas duas peças Que tem retoque de pintura E aí tem alguns caprichos Do proprietário, né Ele fez aquele Envelopamento líquido Nessa peça Que originalmente é cromada Inclusive Está descascando aqui um pouquinho, né Aí Ele mesmo falou que se quiser Ele pode tirar Se a pessoa Optar pelo Pelo padrão original cromado Ele consegue tirar isso aí Com facilidade, tá Esse aqui é bem legal Ele tem seta no retrovisor Mas ele fez um esqueminha aqui Que a seta ficou toda preta E na hora que elas estão acesas Olha só Ela não é um ledzinho que pisca, né Ele corre assim Legal, né Esse aí eu achei bacana E vou mostrar aqui a parte interna É estofamento de tecido Muita qualidade Parei o carro aqui Embaixo Dessas árvores Né E Os poucos minutos Que eu estou aqui O carro já está Cheio dessas folhinhas Inclusive aqui no No interior Ó O carro Não tem desgaste Como eu disse aí Muito bem cuidado Volante com revestimento em couro Tem uma multimídia aqui De nove polegadas Que a princípio Não vai, tá A princípio O proprietário Diz que Vai tirar Mas sei lá, né É o tipo da coisa Que às vezes pode Entrar na negociação, né Se for do interesse Do comprador De repente pagar um pouquinho a mais E ficar com a multimídia Sei lá Aí é conversa com o proprietário Apoio de cabeça E cinto de três pontos Para todos os ocupantes O O banco ele é Bipartido Tem iluminação Aqui na Na parte de trás do carro Vidros elétricos Espelhos elétricos Travas elétricas Com alarme original Regulagem de altura Do banco do motorista O volante ele tem Altura e profundidade Altura e profundidade E a quilometragem Como eu disse É 111.600 km Partida por botão Aqui no volante Tem o controlador de velocidade Aqui atrás O ajuste do som Volume Tem sensor crepuscular Regulagem de altura Do facho do farol Carro bem completinho Meus caros amigos Bem completinho E essa multimídia É legal Ela tem internet Dela Na internet nativa Enfim Se for do interesse Eu acho que vale a pena negociar Se não der negócio Tem o som original Vai tirar isso aqui E vai colocar o rádio original Do carro Ar-condicionado Gelando Esquentando perfeitamente Aqui a entrada USB IP2 Com esse botãozinho De liga e desliga Que eu nunca vi Não precisa ficar tirando Pelo jeito Os cabos Você aperta o botãozinho Aqui e liga e desliga Ele tem Um recurso Deixa eu ver se eu consigo achar Aqui Mensagens Direção É esse mesmo Então ele tem um recurso Aqui de Normal Desportivo E atrás Muda aqui É o modo De condução Então ele gosta De deixar nesse modo Desportivo O volante Ele Na direção Ela tem respostas Mais diretas E aí você tem ainda O normal E o Atrás Que eu acho Que deve ficar Mais lento Enfim Recursos De esportividade Do carro Original Do carro Retrovisor Fotocrômico Iluminação Nos dois espelhos De cortesia Aqui o sensor Do alarme Original E o sensor Do estacionamento Que foi instalado Vamos lá Ver o motor Galera Na boa Eu não sei O que esse carro Tem de melhor Se é o desenho Dele Que eu já disse Que eu acho Esse carro Muito bonito Ou se é o motor Esse motor É fantástico É o Duratec 2.0 Duratec E olha só Se você for Nos circuitos Do Brasil Nas pistas De corrida Você vai lá Ver que o pessoal Gosta muito Dos Ford Tipo Ford K Ford Fiesta Que são carrinhos Leves E aí você vai ver Que alguns Optam por colocar Este motor Aqui E olha Quem coloca Um motor Desse em carro De competição Um carro De track day É porque sabe Que o motor É bom É muito bom Mesmo É um motor Todo de alumínio Com corrente De comando Ele É 2.0 16 válvulas Com duplo Comando Já é flex Está aqui o reservatório De partida a frio Tem cerca De 19 kg Força metro De torque E aproximadamente 140 cavalos De potência Vou deixar aqui Na legenda Os números Corretos Mas é mais ou menos Isso Então é motor Que gosta De trabalhar Com rotações Altas Motor Com uma pegada Bem esportiva E aí Junta A isso A suspensão Independente Nas quatro rodas A direção Ali com acerto Mais esportivo Faz Do Ford Focus Um queridinho Daqueles Que são Apaixonados Por dirigibilidade E é isso aí Meu caro amigo Está apresentado Para vocês Este belíssimo Ford Focus E vou contar Uma Vou revelar Aqui uma coisa Para vocês Vocês vão achar Que é papo furado Mas não é Por cerca De 40 mil reais Que é mais ou menos O que vale Este carro Até eu Cogitei Trocar De repente Um centro De um carro Como esse aqui 2012 Mais novinho Menos rodado E não é caro Ok 40 mil reais É dinheiro Mas é a realidade Do nosso país Não é caro Pelo que ele oferece Dá uma vasculhada Aí no mercado De usados Diga para mim Comenta aí O que que dá Para comprar De carro automático Com cerca De 40 mil reais Carro bom Dá uma olhada Aí comenta Quero ver Não tem muita coisa Este aqui É uma excelente Oportunidade Para quem está Procurando um automático Na faixa Dos seus 40 mil reais Então você Que se interessou Pelo carro Vai na descrição Tem o preço E tem o contato Eu acho que é um carro Que vende rápido Então você precisa Correr Tomar a sua decisão O mais rápido possível É isso meu caro amigo Um grande abraço E até a próxima É isso meu caro amigo É isso meu caro amigo